Fala galera, beleza? Estou de volta aqui em Destiny 2, vamos fazer aqui a segunda missão da DLC, a maldição de Osiris, beleza? Então vamos sem enrolar muito, já vamos selecionar aqui o nosso destino E vamos para a zona morta europeia Está aqui a missão, maldição de Osiris, campanha, um teste fatal, bora lá Fazer essa birose, que eu tenho que descer lá Que merda, eu tenho que descer lá e chegar na missão, vamos lá então Vamos lá galera, vamos chegar lá na missão lá Vou pardar, só umas labaredas monstras Para virar pardão não, caramba, é para fazer a missão aqui, cadê? Isso é a missão, parece que isso é a missão Aê Beleza, um teste fatal, agora sim Os batedores da Haltorna examinaram a área durante a Guerra Vermelha Não há nenhum templo lá, só uma torre de rádio antiga Não vou jogar de coração gelado essa missão não, vou jogar de outra arma Pegar Isso aqui Ganha essa arminha aqui, ó Não dá para usar ela ainda, só no level 21 É demora para carregar a arma, né, vai, que droga, olha isso Bom, enfim, não dá para ver, tá Merda que está acontecendo aqui Então, todos os adeptos são tão impetuosos quando o irmão vence? Você quer dizer fanáticos Sim, eles seguem a ideia de Osiris Eles não o conhecem como No entanto, eles são a nossa melhor chance Esse pardal é bom para caramba, mano É bom, é bom, é bom Como você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer Eita, vai! Aqui é só debulhando com o parolzinho Só colaram logo a andarilha ali, ó Pra dar trabalho Dá pra eu chegar ali Pra esparar ozinho Caramba, tem um decaído aqui encheu no saco, velho Eita, porra Calma aí, galera Calma aí, galera Calma aí, se você quer do vagabundo Calma aí Caralho, o andarilho tá andando, velho É por isso que não dele andarilho, né Que ele anda mesmo Já era, já era, já era Deve a gente subir ali É óbvio que não, né Tá, porra Tá, até os bichos metendo fogo em mim aqui Olha aqui, vagabundo Eita, nóis Era pra Entrar aqui Eita, calma nessa hora Cara, esse parol é bom pra caramba Não, eu já tomei dano pra caramba Eita, caiu Caiu Eita, caiu Eita, caiu Estourar, né Estourar, né Aquelas bombas ali Por via das dúvidas Eita, eita Eita, tá pegando fogo, hein Meu bagulho E aparecimento restrito Aqui, agora eu vou ter que ser da motox Senão eu vou morrer É só uma torre de rádio mesmo Os decaídos chegaram antes Isso que dá Ter fé nos íris Será que esse parol vai explodir E tem um bicho alimentando fogo em mim Olha que merda Eita, caiu Eita, caiu Eita, caiu Ah mano, to com paciência Vamos logo meter fogo Nesses bichos aqui Muito abusado Não sei se é subindo Viu mano Mas Caralho Será que é subindo mesmo Eu vi uma passagem aí Indo pra baixo também Onde foi que eu vi a droga da passagem? É, acho que era descendo Acho que era descendo Eita porra Eita caralho Olha só Os adeptos estão mortos Talvez ainda tenha algo aqui Que a gente possa usar Pra ajudar a seguir Deixe eu dar uma olhada É tecnologia VEX altamente modificada Eu nunca vi nada aparecendo antes Vou tentar uma coisa Tá acontecendo O que? Tá acontecendo Uou Novo porta-fantasma Quem? Por acaso você me colocou Numa máquina estranha Que nunca viu antes? Como assim? Saguira Picora Ótimo Que bom ouvir você Caralho Que loucura Que loucura E eu tenho que Espera Onde a gente tá? Quem é você? Ah Esquece A gente tem que ir pra Mercúrio E não se preocupa Com seu fantasma A gente tá Compartilhando Aí ó Missão concluída Beleza Eu não consigo chamar o fantasma Eu não consigo chamar o fantasma Eu não consigo chamar o fantasma